Quando vai parar na rede de esgoto, o óleo de cozinha usado entope tubulações e traz uma série de transtornos para a população. Ele se transforma em gordura e tem característica de grudar na parede da tubulação. Isso pode fazer com que haja obstrução e o retorno do esgoto para dentro do próprio imóvel, seja da residência ou do comércio. Sete equipes fazem a limpeza preventiva na rede. O ideal é que as caixas de gordura passem por manutenção periodicamente. Todo empreendimento deve ser provido de caixa de gordura na saída do esgoto da cozinha. No caso de imóveis residenciais, eles devem prever uma limpeza a cada seis meses. E no caso de imóveis comerciais que trabalham com serviços de alimentos, eles devem ter uma limpeza de frequência mensal. Isso varia muito de acordo com o dimensionamento da própria caixa de gordura e da quantidade de comida que é servida. Em contato com o solo ou lençol freático, a gordura polui o meio ambiente. Estima-se que cada litro de óleo usado, descartado de forma não adequada, contamine cerca de 20 mil litros de água. Para estimular a destinação correta do óleo, a Prolagos, concessionária de água e esgoto na região dos lagos, criou o programa de Olho no Óleo, com ações educativas e de responsabilidade socioambiental. O programa de Olho no Óleo foi lançado no ano passado e dentro dele nós lançamos gincanas. Essas gincanas foram com as associações de moradores, com as escolas municipais e com os restaurantes dentro de um festival em Cabo Frio. E esse ano mudamos e vamos fazer apenas com as associações de moradores por conta da pandemia. Esse ano vai ser uma campanha, lembrando que ano passado foi uma gincana, esse ano nós trabalharemos com uma campanha, onde todas as associações de moradores estão convidadas a participar. A Associação de Moradores do bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, foi a que mais coletou óleo no ano passado. Neste ano, a arrecadação promete ser ainda maior. O nosso objetivo é realmente, vamos arrecadar aqui na associação, pedir que os moradores venham até aqui, trazendo seus dois litros de óleo para nos ajudar e também vamos sair pedindo nos restaurantes, nos quiosques, na Praça da Cidadania, aonde tiver barraquinha que tenha fritura, nós estamos lá recolhendo óleo. Segundo o gerente de responsabilidade socioambiental da Prolagos, a campanha é uma ação de solidariedade e sustentabilidade, que vai beneficiar moradores das cinco cidades da área de concessão. Sustentabilidade é que continuamos a dar o destino correto ao óleo usado de cozinha, que será recolhido por uma empresa parceira e vai ser usado praticamente na fabricação de sabão. E de solidariedade, que a associação quer arrecadar a cada dois mil litros de óleo de cozinha usado, ela vai receber mil reais em gêneros alimentícios para ser distribuído entre a comunidade. O material recolhido será direcionado para uma empresa de reciclagem, que dará um tratamento adequado ao óleo saturado para que possa ser reutilizado. Ele é processado na área de triagem de óleo, onde ele é peneirado e separado de outros resíduos. Esse óleo fica aproximadamente dois dias dentro do estante, para que a gente possa aplicar o processo de decantação. E conseguimos retirar aproximadamente 90% de suas impurezas, para que daí possamos dar a destinação final correta a ele, e onde ele vai ser reciclado. Depois de reciclado, o óleo ganha outras finalidades, com a pandemia da Covid-19, a principal delas tem sido o sabão. Esse óleo, que serve para biodiesel ou as fábricas de sabão pastoso, devido à pandemia que estamos vivenciando hoje, o sabão é um grande aliado ao combate à Covid-19. E aí E aí E aí